11 horas e 8 minutos, quem vem agora trazer um recado pra gente é o Valdir do Hipermeno. Fala, Valdir! Alô, Márcia! É hora de falar do HM50! É o novo frasco, o novo rótulo, a nova embalagem do Hipermeno pra 2019 já chegou. Veja agora como a dona Zumira chegou em nossa loja lá na cidade do Recife. Dona Zumira, como é que a senhora estava antes de tomar o nosso HM Hipermeno? Eu tava rindo, eu tava que não podia andar, aleixada, sem poder nem arrastar a perna, toda a jua. Eu vim pra aqui a pulso, sem poder andar, não tô dizendo. Eu arrastava a perna e quando chegava no canto queria me sentar porque eu não queria ficar em pé. Graças a Deus é com que eu tô quase boa. É com esse remédio, eu não vou mentir. Porque eu tive doente, quase aleixada, eu não podia andar, não podia nem pisar com joelho enxado assim, todos os dias. E você vai ficar aí sofrendo? Compre agora o seu novo Hipermeno. Ele está em promoção exclusiva para os 10 primeiros que ligarem agora. Um frasco custa R$ 80,00. Mas levando 3 frascos, você só vai pagar R$ 150,00 em 3 frascos. Ligue agora. 9-9400-0058. 9-9400-0058. 11 horas e 10 minutos aí você que tem do outro lado, vê aquele gavião, né? Obrigada, viu, Valdir? De mais nada. Vê o gavião rodando, aquela ave imponente, com força, que sai comendo todo mundo embaixo. Mas ele também chora. Os gaviões também choram. Os meninos da técnica que tem medo de gavião, é? Depois me conta essa história. Eu sei. Gavião também chora. E hoje... Não é sério, quando os meninos vão subir na torre para fazer manutenção na torre, diz que tem um gavião que fica picando, é? Como é que é? Bicando, é? Bicando eles, bicando a cabeça. O Sérgio, coitado, sofre muito com isso. Sérgio, Evaldo, Bruno. O Bruno não sobe na torre. Bruno não sobe na torre. Todo mundo. Mas esse mesmo gavião, que bica num dia, no outro dia, vira um gavião chorão. É a reportagem de hoje do nosso querido quadro Manaus Selvagem, com o nosso Rodrigo Hidalgo. Roda aí a história do gavião chorão. Fomos à Ilha Tupinambarana e estivemos no local onde ocorre o Festival Folclórico de Parintins, o Bumbódromo. Mas, fomos além. E participamos também do programa do Tadeu de Souza, o Agora Parintins. E a convite do professor Adailton, fomos até a OEA para participar de dois eventos. Décima quinta semana de Ciência e Tecnologia. E dentro da Semana de Ciência e Tecnologia tem o terceiro simpósio sobre diversidade biológica e a décima segunda semana de Ciência e Tecnologia do Centro de Estudo Superior de Parintins. O trabalho é grande, né, cara? É muito grande. Mas, pessoas como a Adailton, cara, que amam, tem paixão no que fazem, fazem isso sem peso, né, Adailton? Não, é apaixonante, né? Eu sou biólogo, né, sou formado desde 98, com mestrado, doutorado dentro da área. E fazer pesquisa, ensinar, educacional, sempre é gratificante. E Parintins possui uma série de restaurantes e hotéis de qualidade, conforto e o melhor atendimento. O melhor atendimento mesmo. Até os animais conseguem se deliciar com um pequeno peixe. Olha aí o gavião chorão. E um pouco mais atrás eu tive a chance de ver um pequeno passarinho, que eu acredito que seja uma andorinha, com uma pequena pena em seu bico. Muito legal. Coisas que você vê na cidade, coisas que você não precisa andar muito para encontrar. E você vê aqui. Conhecido também como gavião carrapateiro, ele se sentiu um pouco constrangido. Olhou para um lado, para o outro e voou. Estamos em Parintins, uma ilha no estado do Amazonas. E minha pergunta é, o que mais de cultura existe em Parintins, além do boi bombar? E é partindo daqui que nós iremos em busca de histórias desse povo rico, desse povo acolhedor, que conta muita coisa e que também utiliza-se de recursos da floresta para compor parte da medicina. Não só a medicina tradicional ocorre aqui, a medicina de remédios, de bulas, mas também a medicina da floresta. E nós vamos em busca disso. 11 horas e 13 minutos, aí o gavião chora e a Ed diz aqui, o boi também chora, a galinha também chora, o peixinho também chora. Aquela vegetariana não come nada de animal e está aqui se lamentando, todo mundo chora também. 11 horas e 13 minutos, nosso querido Rodrigo Hidalgo. Hidalgo, bom dia, quanto tempo, quanto tempo? Acho que duas semanas. Mais duas semanas. Pessoal de casa, bom dia. Márcia, você me trocou esses dias, né? Foi, menina. Mas não troquei, não. Me impuseram aquela condição, eu não pedi aquilo. Só jogaram do meu peito, menino, e foi... Interessante, na mesma semana, até mandei mensagem para a Márcia, na mesma semana que eu sou recebido por Bruno Fonseca, Richard Rasmussen é recebido por Márcia Lasmato. Deu ciúme, cara, vou ser sincero. Deu ciúmeira, né? Deu ciúmeira, deu ciúmeira. Não sei, eu vi, vai reclamar comigo no Instagram, ele. Pessoal de casa, bom dia. Vamos seguir, então, a história do gavião chorão, que nem eu, né? Chorão também. E esse é um gavião conhecido também como gavião carrapateiro, um gavião que é comum, comumente avistado na margem de rio, mas também na cidade. Possivelmente esse que vem para a TV, cutuca os meninos aí. Cutuca. Talvez seja esse bicho ou então gavião carijó, que são duas espécies bem comuns na cidade. Esse aí, a gente pegou ele comendo peixe, mas esse animal, ele fica em cima de outros animais comendo carrapatos. Olha que bacana. Eles ficam em cima dos meninos comendo carrapatos dos meninos aqui, né? É isso, né, gente? Fica em cima dos meninos comendo carrapatos dos meninos aqui. É. E aí nós estivemos em Parintins, né? Mas eles machucam mesmo, né? Porque a gente tem o bico forte, né? Sim, machucam bastante. E outra coisa que a gente vê nas imagens também, que além do bico, ele tem essa ferramenta que ele está agarrando o peixe, né? Que são as garras. Que são as garras dele. Que machucam tanto quanto o bico. E talvez até machuquem mais do que o bico. Eu falo isso pela minha coruja. Não sei se vocês sabem, quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho uma coruja. Qualquer dia desse eu trago ela aqui. Ainda não trouxe a Naomi. E assim, a Naomi quando ela quer se defender, ela tem personalidade, assim como nós. Ela gosta de algumas pessoas e não gosta de outras. E com quem ela não gosta, ela está cagada e machuca bastante. Não quero mais conhecer a Naomi não. Vai que ela não gosta de mim, eu estou lascada, né? Mas todo mundo gosta de mim. Só quem não gosta de mim são os meninos que eu fico falando mal aqui, que eu fico fazendo crime. Aí eles não gostam de mim. E fomos recebidos em Parintins, Márcia. Pois é, que legal, né? Participamos do evento de biodiversidade lá. Agradeço o pessoal da UEC que nos convidou. Fizemos uma palestra falando um pouco sobre esse trabalho Manal Selvagem, que ocorre aí. Há três anos já. Tanto na TV como em escolas, atividades. E a Naomi também, nossa coruja, ela vai até as escolas para que as crianças aprendam e amem cada vez mais os animais. E não comam os animais. Bom, é um parêntese aí. A Ed é que reclama. Tem que pedir, meu filho, que eu vou ter que ir lá no papai. Olha, 11 horas de serviço. A gente conversando aqui, né? Que a gente hoje é um programa mais tranquilo, né? De aniversário. Aniversário de Manaus. E é isso aí. E aí, Gabi, cadê Gabi? Gabi, acho que tá dormindo ainda. Gabi ainda tá dormindo. Cansado da viagem. Deixa ela dormir que você tem que trabalhar mesmo. 11 horas e 16 minutos. Vou aproveitar que o Rodrigo tá aqui. Obrigada, viu, Rodrigo? Semana que vem tem mais, né? Tem mais. Ele vai deixar no suspenso, não vai dizer o que tem semana que vem, não. Mas a gente vai esperar ansiosamente pela próxima semana. E o que a gente vai chamar também hoje, que é feriado, programa hoje tá recheado. Tá aparecendo sexta-feira hoje. É o Na Minha Casa Agora. O Emerson Santos foi lá pra Redenção, pra poder levar a alegria do nosso quadro na Minha Casa Agora. Eu vou te pedir pra gente ver o iniciozinho. Maravilha. Vamos olhar aqui? Emerson Santos, na Minha Casa Agora. Oi, Márcia. A história é a seguinte. Eu estou aqui no bairro da Redenção, na rua São Francisco. E hoje eu tenho um quadro na Minha Casa Agora. Aniversário de Manaus. E aí, Márcia, eu quero bolo, viu? Eu vou querer bolo, porque hoje é aniversário de Manaus e eu vou chegando aqui na casa da nossa telespectadora, cheio por aqui, na casa da nossa telespectadora do programa da Comunidade. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual é o seu nome? Itelvina. Dona Itelvina. A senhora mora há quanto tempo aqui na rua São Francisco? Um ano. Um ano? Morava onde antes? Na Matinha. Na Matinha? Uhum. Ah, tá certo. E aqui só mora a senhora ou tem parente também que mora aqui na rua? Mora eu e minhas filhas. Ah, tá. Qual é o teu nome? Sabrina. 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 E tem um cara, como é o nome? É ela, hein? Chanel. Chanel. Chanel, número 5, é? Não morde não, né? Não, né? Olha que lindo, morde sim, tá arrosinando pra mim. E ele, Rei Salomão na área. E também Daniel Mello. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Então pronto, então vem comigo. Posso entrar aqui na casa de vocês? Tá certo. Quantas pessoas moram aqui? Quatro. Aqui, né? Porque lá tem vizinho também. Tem, tem vizinho. Então tá certo. Deixa eu entrar aqui nessa casa aqui. Hummm. Já gostei, viu? Gostei, tá friozinho. Tinha um monte de curumim, cadê os curumins, hein? Pra onde foram os curumins? Tô lá pra baixo. É, correram, né? E olha o que que temos aqui, gente. Pera aí, deixa eu te mostrar aqui. Olha só que maravilha. O que que é isso aqui? Uma bola. De? Sardinha. Sardinha. Pega uma faca pra mim. E nós temos aqui também, na casa da telespectadora, um bolinho. Olha que maravilha. Bolo de chocolate. Chocolate. Quem fez essas maravilhas? Minha filha. Que filha? Essa aqui? Juliana. Ah, outra filha. Olha só, gente. Maravilhoso. Deixa eu dar uma provada aqui nesse bolo. Bem fofinho, né? Caseiro, né? Hummm. Maravilhoso. Olha. Fogão de rica. Gosta assim, ó. Quero um fogão desse aí, viu? Alô, pastor Yubi Júnior. Deixa eu ver aqui essa geladeira aqui. Deixa eu abrir essa geladeira, né? Deixa eu ver aqui. Hummm. Tem umas verduras, uns legumes. O que mais? Acho que tem chá. Segura aí aqui pra mim. Não vai comer. Ó, deixa eu ver essa aqui. Chá de que é isso aqui? De berinjela. Pra que que é? Berinjela com limão. Pra baixar a colesterol. Ah, tá certo. E aqui nós temos também polpa aqui também, né? É a manga. Rê Solomão, tá aí, ó. Quando eu queria a manga, tem manga aqui, ó. Tá pensando o quê? Essa não é de cemitério não, né? Não, não, não. Se quiser de cemitério é boa, viu? E aí no congelador, Geraldo, é de rica. No congelador nós temos aí uns congelados, né? O osso, né? Isso aqui é osso? Pra feijão? É carne mesmo, pra assada de panela. Hum, aí tu vai me chamar, né? Pra eu vir, né? Comer, né? Claro. E aqui mais? Vamos rápido aqui. Aqui o que tem? Aqui é a suíte presidencial, tá? Suíte presidencial com uma vista, né? Maravilhosa. Um banheiro. Aqui. Eu gosto da pequena. Da pequena. Olha que lindo! Quantos anos ela tem? Nove anos. Tá pra escola. E aqui? Vamos correr aqui. Tem outro quarto aqui. Tem a sala e quarto de quem aqui? Tem gente aqui? Tem gente aqui? Vamos ver se esse quarto tá arrumado, viu? Olha o quarto dela, bem geladinho. Vamos fazer a matéria daqui hoje. Seguinte, gente, valendo que hoje é aniversário de Manaus, né? Valendo uma cesta do Café da Naísa, Café Regional da Naísa, que é uma dica pra você levar toda a sua família pra saborear as delícias da nossa cidade, Pupunha, Pé de Moleque, o cafezinho, o suco, pense numa delícia, Café da Naísa. Grande abraço a todo mundo do Café da Naísa, Naísa. Valendo uma cesta, é o seguinte, quantos anos hoje a nossa cidade está fazendo? 349. Tem certeza? Absorço. Será? Sim. Então pronto, ganhou! Ganhou aqui, ó, você tomar aquele cafezinho bem gostoso. Obrigado, obrigado. Quer mandar beijo pra quem? Pra minha irmã Alegria e minha irmã Patrícia, lá no Beco do Mundo. Pera, calma, tá muito nervosa. Irmã Alegria? Alegria. O nome dela mesmo? É Alegria mesmo. Mentira. É sério. Mas tá na identidade Alegria? A Alegria. Tem certeza? É sério mesmo? Então produção, entra em contato com a Alegria, que eu vou visitar a Casa da Alegria, viu? Isso. Eu quero saber essa história. É lá no Beco do Mundo, você já esteve lá próximo. Então pronto, eu vou lá na casa dela, eu quero saber esse nome, Alegria, o nome dela mesmo. É Alegria mesmo. Então pronto. Alô, Alassie! Eu vou aí na casa, olha o dinheirinho aqui, poupão, é? Dinheirinho poupão. Cadê a outra casa? É aqui, é? Cadê? Posso ir aqui? Tem cachorro não? Então deixa eu descer aqui, vamos lá, Márcia. Cuidado pra não cair aí, viu? Cuidado pra não cair. Quem é essa bebê? Oi, tá me esperando aqui, mulher? Como é teu nome? A Nelena. Hã? A Nelena. A Nelena. Chegou o câmera agora. E qual o seu nome? Juliana. Juliana. Tudo bem? Casada, solteira? Nada. Quantos filhos? Duas filhas. Duas filhas. E ela, né, também? Também. Como é o nome dela? É a Ana Valentina. Ana Valentina, tu mora aqui? Então vem comigo, vem comigo. Olha, tudo geladinho, né? Tem alguém ali naquele quarto? Tem não, né? Diriga a TV, mulher. Seguinte, deixa eu ver aqui, aqui na gelada. Aqui, ó. Nós temos iogurte, nós temos aqui uns achocolatados também. Isso é teu, é? É todinho. Hã? É todinho. Eu posso? Posso? Não, é pra gente. Não é pra mim, não? Não. Tem certeza? Poxa, tu não vai me dar nenhum, não? Não. Magoei, viu? Então deixa eu guardar aqui, tá? Eu vou guardar, não vou comer, não, tá bom? Vou guardar aqui, não vou... Fica tranquila, não vou comer, não. Valendo um prêmio da nossa TV em Tempo, hoje é o aniversário da cidade de Manaus. Gostaria de saber quantos anos a cidade está fazendo. 349. Tem certeza? Tem. Será? É. Ganhou! Ganhou aqui um prêmio aqui da nossa TV em Tempo. Tem gente aqui? Tem gente aqui? Não. Tem não, né? Olha a cama grande, né? Ah, os quartos... E tudo geladinho, né? Tudo perfeito, maravilhoso. Quem aqui... Olha, só pulando, né? Vai, pula. Pula, menina, pula. É isso aí. Gente, eu vou ficando por aqui no quadro, na minha casa. Agora, vai pulando também. Vai pulando também. Agora, Márcia, é o seguinte. Que história é essa que tu coloca a chapa no copo, mana? A tua chapa no copo? Que história é essa? Eu vi no stories do Instagram, do programa... Agora, gostaram, né? É o seguinte, Márcia, eu volto contigo nos estúdios, no quadro, na minha casa, agora! Obrigada, Emerson Santos. Fecha aqui pra mim. Emerson é muito sem noção, né? Emerson, me dá essas dicas. Ele que me ensinou a fazer isso e vem com essa história. Ele faz isso com a chapa dele todo dia. Coloca no copo, na geladeira. Marvapá, tô dizendo. 11 horas e 23 minutos. Vambora lá com a Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Ok, vambora, vem agora, vem. Tava ligando pra tua filial lá em Nova Unida. Não, não. Não, tá, tá ótimo então. Uma amiga que tá nos assistindo. Eu quero te mandar um beijo pra Dani, Daniela, nutricionista, que foi também comigo lá pro congresso, né? Do VagFest. Um beijão pra você, viu, Dani? Um beijo, Dani! Um grande beijo pra todo mundo que tá acompanhando o nosso programa da Comunidade. Vamos fazer agora a receita? Vamos lá, então, gente. Olha pra essa receita, né? Super fácil, como sempre. Né, nossa? Essa receita que eu trago aqui no programa. São praticíssimas. São super práticas e com certeza também, gente, nutritiva. Nós vamos precisar pra essa receita do jirimum, tá? Que a gente tem muito, viu, lá no mercado tá super em conta. Tá? Eu trouxe aqui, eu já amassei o jirimum, é cozido e amassado, tá, gente? Ó, cozido e amassado. E aqui também no programa eu já ensinei pra você como fazer um creme de leite, que é a maionese de leite de soja, Márcio. Sim. Tá aqui a maionese, que é super fácil, né? Substitui o creme de leite nas receitas. Esse creme de leite, né, de origem animal, esse aqui é de origem vegetal, que é de soja. Porque os animaizinhos choram quando eles são comidos. Porque os animaizinhos choram, eles sofrem, né? E aí a gente precisa mudar aí a nossa mente um pouquinho pra gente ter outros sabores também, porque não é só os animais, pode ter outros sabores na nossa comida. E vão nascimento comendo, não é de sabor natural e gostando da comida, já é uma grande evolução desse mundo, gente. O mundo tá salvo, o mundo tem solução. E aí nós vamos aqui acrescentar esse creme de leite de soja, tá? Nós vamos mexer aqui bem, viu, Márcio? Então é super fácil. Pra ficar com aquela cremosidade, né? É, pra ficar com uma cremosidade. E aí, já pensou? Imagine você sabendo que você tá comendo um purê, tá? Que é super saudável, mas que ele também tem gengibre, que é anti-inflamatório, Márcio. Bom pra gripe. Olha, bom pra gripe, bom pra problema aí que tem... É só ralado esse gengibre. Ralado, né? Você vai ralar, é in natura mesmo. Você vai ralar e você vai colocar aqui no seu purê. Olha, gente. Fica super gostoso, tá? E aqui na feira, né? Na Manaus Moderna, onde eu sempre compro, tem bastante. Tá? Em todo lugar que tem. Oi, Ed. Oi? Quantos anos tem a Fernanda? Nove anos. A filha dela. Por que tu tá com o relógio da Fernanda? Ah, relógio que eu ganhei da minha amiga Dani. Ah, parece a Fernanda, hein, Dani? Não, não, não. Não, não, tá bom. Vai, e agora? E aí, nós vamos colocar um pouquinho de azeite de oliva extra virgem, tá? Adoro, gente. Que é super gostoso também, super nutritivo. Só pra precisar de aqui. Não, amiga. E aí, nós vamos finalizar aqui com sal rosa do Himalaia, tá? Que é o sal rosa, que é pra gente temperar aqui o nosso purê. Gente, olha, super fácil. Já está pronto. Olha que coisa mais fácil, né, de fazer um purê. Então, se você aí já tem uma proteína que você vai comer hoje, quer fazer um purêzinho de abóbora, ou então pode fazer no domingo, né, com a família, eu coloco um pouquinho de abóbora. Faz logo hoje. É, bem facinho de fazer, gente. E aí, eu finalizo aqui com a cebolinha, que fica super gostosa. Agora, o diretor tá me ouvindo aí, diretor, a gente vai pro intervalo agora, vai pro Manaus, pro tempo de Manaus. Não vou conseguir experimentar agora a comida, eu vou experimentar no intervalo. Ah, peraí lá. E o nosso sorteio do nosso agora premiado. E dá meu garfo aqui, que você pegou o garfo. Você que tem do outro lado, continua ligando pra gente, que a gente, a Edna, vai ficar aqui mais um pedacinho, que a gente vai fazer o sorteio do nosso agora premiado, pra você ficar ligado aí. O que eu quero experimentar aqui rapidamente, óbvio que eu vou experimentar o purê, é esse filé de soja. Ah, o molho de amora. Esse filé de soja, que é o molho de amora. E nós temos a nossa reportagem, porque você sabe que tá aí do outro lado, que a gente faz comida saudável, a gente mostra o nosso programa Manaus Mais Saudável, que é em tempo de Manaus Mais Saudável, que tá insana, Marcelinho, todo mundo da equipe aqui, pra gente poder falar de atividade física e de condicionamento. E hoje a academia é CTL, então fica ligado aí, que a gente vai mostrar pra você, enquanto isso eu vou experimentar. Roda pra mim. Abdominal. Agachamento com peso. Força nos braços. É, essa turma aqui está firme e forte pra atingir as metas. Sabe onde a gente veio para hoje? No CTL, salve o Belota, aqui do Eldorado. Sabe por quê? Eles são os idealizadores desse projeto, o maior projeto de emagrecimento do Brasil. E a gente vai mostrar um pouco mais de novos participantes nessa oitava edição do Em Tempo de Manaus Mais Saudável. Vem com a gente. Com o Marcelo Belota é assim, sem moleza. Bora, 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 bora. Ele até corre atrás dos alunos pra não deixar ninguém perder o ritmo do treino. Aqui não faltam incentivos e conselhos, não é mesmo, Marcelo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, com a vontade na raça. A gente fala muito pra que eles sigam todos os profissionais. Os educadores físicos, nutricionistas, médicos, todo mundo envolvido, justamente porque nós estamos, é a maior equipe multidisciplinar pra ajudar essas pessoas a terem qualidade de vida. O nosso foco é passar pra essas pessoas exatamente qualidade de vida. O Eduardo perdeu peso assim, com o incentivo do professor. Chegou à oitava edição do Em Tempo de Manaus Mais Saudável, pesando 125 quilos e quer perder 35 em três meses. Pra isso, tem suado a camisa. Eu não fazia atividade física de forma nenhuma, não tinha uma atividade assim. E agora não. A gente vem pra cá de segunda a sábado e no domingo a gente sempre tem uma atividade na Ponta Negra. Seja uma caminhada, uma corrida ou um circuito que é montado na areia. E a gente vai acrescentando à nossa rotina essas atividades diversas, né? Da nova. Com certeza. Tudo novo. A ajuda também vem da nutricionista Yusana Gadelha, que faz da dieta um momento prazeroso. As pessoas associam só a proteína e salada. Hoje tem vários tipos de preparações, até mesmo um simples bolo. Hoje tem alimentos que podem estar sendo substituídos os ingredientes por algo mais saudável. Integral, opções de integral, sem lactose, sem glúteo. Hoje no mercado a gente tem uma disponibilidade bem grande de produtos diversos pra ajudar nesse processo de reeducação alimentar. A Nelma participa do Em Tempo de Manaus Mais Saudável pela segunda vez. Já tinha eliminado 22 quilos e agora quer perder mais 15. Fiz de novo o anúncio do Manaus Mais Saudável. Falei, não, foi aqui que eu me encontrei e é pra cá que eu vou voltar. E aí me inscrevi, tô aqui agora. Pra ter saúde. Pra ter saúde. Pra frente agora, sempre, né? E pra quem diz que não tem tempo pra praticar atividades físicas, precisa conhecer a história da Andrea. 29 anos, tem uma filha que cuida sozinha e trabalha mais de 12 horas por dia nos plantões em hospitais. Inclusive no fim de semana, viu? Mesmo assim, a atividade física faz parte da rotina dela. Não, não tem desculpa, é muito difícil, mas é uma questão de escolher o que fazer do meu tempo. Uma questão realmente de prioridade, porque eu preciso cuidar de mim. Se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. Nas paredes da academia, resultados positivos são estampados pra incentivar os alunos. Afinal, garantir saúde e bem-estar depende muito de cada um. E aqui no CTL, salve o Belota, a turma do Em Tempo de Manaus Mais Saudável, decidiu se unir pra ter vida nova. Quem resiste, não esquece. Quem vem da CTL, emagrece. Esse professor é possuído, minha gente, esse menino, viu? Esse menino é possuído, eu morro de medo dele, viu? Vou te falar. É porque ele não tem nenhuma barra de ferro, nenhum taco de beijo pra sair quebrando a CTL e todo o pessoal não desanimar, né? Marcelo, olha você aqui de novo! Tô ouviu falando mal de ti na sua frente? Ouviu. Ouviu? Tá ótimo. Oi, meninos, participantes que já estão emagrecidos. A nossa querida médica Maraíza, que tá aqui. E, gente, tem também uma Mayara, né? Que é psicóloga, né? Mayara, Maraíza e tal, mas essas Mayara e Maraíza aqui que perderam o medo bobo, né? São magras. E a minha Hilda, a minha vida e o Sanna, a Nutri, a moda, a minha vida, a coisa mais linda desse mundo. É porque a gente tem toda uma vida pra Grécia, entendeu? Juntas, duas, aqui e tal. Como é que está o programa, essa edição? O programa tá um sucesso, nós eliminamos mais de 500 quilos logo no primeiro mês. Já nessa edição? Já nessa edição. Tá superando as minhas expectativas, a turma tá muito afiada. Sempre supera, Marcela, toda vez é isso, né? É, tá sempre superando, a turma tá bem alinhada, cada vez mais a turma tá acreditando mais no programa. A equipe multidisciplinar cada vez mais crescendo mais agora com a nossa médica, né? Fantástica. Que também é participante. Que também é participante. Ela participou na edição passada, ela viu como é que era a metodologia do programa e ela resolveu também, além de ser participante, ser médica do programa. Então, abraçar a família, que a gente busca fazer... Comprar ideia, não tem quem não comprar ideia do programa. Comprar ideia, exatamente. Então, tá um sucesso bem grande. Olha, a gente tem aqui a Maraísa, vou já conversar com a Maraísa, mas eu quero conversar aqui com a... Vocês estão de lapela de microfone? Me dá o microfone aqui. Deixa eu falar aqui com a Renata, né? Renata Gouveia. A Renata que já tá na terceira edição, né, Renata? Isso. Quantos quilos... Precisa ficar pra trás, não? Tô fadendo, né? Não, vai ver. Vai pra frente. Isso, tá ótimo aí. Tá cheirosa, hein? Tá fechadurante, viu? Renata, tá na terceira edição, né, Renata? Isso, na terceira edição. Quantos quilos você já perdeu? Aproximadamente 50 quilos, pra ser mais exato, 47 e um pouquinho. Desde que você entrou até agora, você engordou alguma coisa em algum momento, até nos intervalos e tudo, chegou, voltou a engordar alguma coisa? Tipo um quilo ou dois, e aí a gente recebe o puxão de orelha e volta novamente. De onde tu é, mulher? Eu sou de Maceió. De Maceió, gente. Ah, meu Nordeste, minha gente, coisa linda. Porque meu marido é pernambucano, não posso ver ninguém falando assim, que eu fico logo derretida. Ah, meu Deus, já se apaixona, né? É, apaixona, uma coisa assim. Eduardo Azevedo, que está na primeira edição. Isso. Quantos dias já tem essa primeira edição? Acho que cerca de 45 dias, né? 45 dias, é, Marcelo? Quantos quilos você já perdeu em 45 dias? 20 quilos e meio. 20 quilos em 45 dias, minha gente. E olha, diz. Emocionado? Demais, demais, demais. A vida muda, né? E olha, deixa eu dizer uma coisa. Calça, qual foi dessa calça? Qual foi dessa calça? Ah, qual é essa história, calça? Que história é essa da calça? Essa calça, minha irmã viajou para os Estados Unidos, eu acho que em 2013, algo assim, e trouxe para mim. E à época, eu não conseguia colocar nem a perna na calça. Ela errou completamente a medida, graças a Deus. E aí, engraçado, esses dias eu estava mexendo no guarda-roupa, revirando, né? E achei, eu digo, ah, eu vou experimentar, assim, como quem não quer nada, né? E ficou muito bom. Aí tu tá vestido nela desde ontem, né? Direto. Experimentou outra vestida nela e aproveitou e já veio com ela, né? Não tira mais a calça, né, Il? Olha, gente, é impressionante. E deixa eu só falar uma coisa que eu queria dizer aqui com o negócio do Eduardo. Ele não passa fome, Renata, Renata Gouveia. O Eduardo, Eduardo Azevedo, ele não passa fome, porque não passa fome, né, Eduardo? Essa é que é a característica do Manaus mais saudável. A gente pode mostrar uma foto tua de antes e depois, Renata, do Facebook? Que o pessoal já tá trabalhando lá dentro, viu? Roda, põe a foto da Renata aí, deixa eu ver. Não, 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 gente. A foto da Renata, do antes e depois. É essa mesmo? Gente do céu, Renata, que diferença, velho. Olha aí. Aí, Marcelo, ele faz questão. Olha o Ivan no meu ouvido aqui. Tá mais nova. A gordura envelhece, não tem. Ela envelhece, tanto visualmente quanto literalmente. Porque as células envelhecem, a médica, né, pode aqui corrigir aqui, né? As células envelhecem, a pele engilha por causa do açúcar. Tudo estraga, né, Maraísa? Faz todo um processo de envelhecimento das células, medos, oxidação, tudo. Acaba com tudo, minha gente. Acaba a gente fisicamente com a autoestima, acaba com tudo. A Maraísa também compete. Isso. Não, eu estou na edição, sou da equipe da Yusana, lá do CTL. Essa também é Renata, gente? Não, não pode ser. Renata, meu amor, me dê outro abraço. Você precisa manter o foco para sempre. Para sempre. Acha logo as fotos do Eduardo Azevedo. Pode mostrar o Eduardo Azevedo também? Porque isso é vitória, tem que mostrar mesmo. Quando eu tiver com a minha barriga tanque, eu também vou mostrar meu antes de... Mentira, não posso, porque a diretoria vai me cacetar. Vai mostrar a barriga no Instagram. Maraísa, quantos quilos você já emagreceu? Dessa edição, foram seis e meio. Você estava na edição anterior também? Não, anterior e não anterior. Estou desde a sexta. É a terceira edição. É, aí na somatória já foram uns 13, 14 quilos, mais ou menos. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mundo sabe que médico tem uma rotina louca. São plantões de 12 horas, às vezes emendam um plantão no outro. Então tem uma rotina difícil, tem família, tem filhos, tem marido para dar conta. E a Maraísa, a gente viu também uma outra médica. Como era o nome da outra médica que estava ali na realidade? Eu não lembro agora. A Adriana, que também está lá na luta, na batalha, são a prova de que quando você quer, você dá conta. Com certeza. Porque a noite, como diz o Pedro Bial, a noite vira dia, não tem madrugada e acabou. Você dá conta, você vai conseguir, não é isso, Maraísa? Com certeza. Então, assim, esse negócio de... Eu sempre dou algumas aulas sobre emagrecimento, sobre vida saudável, sempre. Não tem esse negócio de tempo. Tudo, como o Bial falou, é madrugada, pode 10 minutos. Então, se você fizer 10 minutos por dia, já é uma atividade física. Claro que o ideal é mais, mas se você pelo menos dedicar 10 minutos todos os dias, já é alguma coisa para... Mas você faz 10 minutos no primeiro dia. Quando for no segundo, você fizer 10, vai 30, vai 40, exatamente. E aí, nessa história de você malhar todo dia, porque a gente tem que entender também, que não é da noite para o dia que a gente muda. Se a gente mudar 50%, já está meio caminho andado. Então, é difícil controlar a comida agora, muda logo a atividade física, incrementa a atividade física na sua rotina, porque a alimentação vai ser consequência. Eu sei, porque, por exemplo, eu faço todo dia aeróbico e faço musculação. Depois que acaba uma hora de... 40 minutos de aeróbico, porque eu faço muito aeróbico, porque eu gosto de ficar mais seca, né? E a musculação, quando eu vejo um doce, eu falo, não vou comer nada. Eu estou cansada do aeróbico que eu fiz. Morri aqui, vou perder agora. Eu estou tentando recuperar meu batimento cardíaco do aeróbico, eu vou comer chocolate agora. Então, você acaba se reeducando. Exatamente. E o Sanna, meu amor lindo. Oi, amor. Você está desde... Novamente. Você já está a vida inteira no Manaus Mais Saudável. Desde a segunda edição, que eu participo do Manaus Mais Saudável. São quantas no total agora? Oito. Oito edições. Oito edições. Fiquei fora da sétima, peguei bronca. Voltei na oitava e sou verdadeira fã, apaixonada mesmo. E uma coisa interessante dos três aqui, claro que eu tenho outros participantes, mas uma coisa interessante, são muito fiéis ao que os profissionais falam. Ela manda mensagem, posso isso, posso isso. Renata, do mesmo jeito. E Eduardo, então. Tem até um relato muito importante que a gente participou de uma corrida. E a Renatinha, Eduardo, não vai comer a banana? Ele disse, não, a Nutri não permitiu ainda. E aí, enquanto eu não falar com ela, eu não vou comer. E foi exatamente, eu falei, não pode comer. Isso depois da corrida. Da corrida que nós participamos. E o banana é potássio, é ótimo, mas só depois da corrida. Não dá para comer de noite, realmente, não, mano. A vida é viva, a gente está com um negócio tão feio que a gente sonha com ela. A gente sonha, se você já acaba, você sonha. Ela é meio dura, né? Deus o livre. Você era tão carinhosa quando era pequena, não sei por que ela ficou desse jeito. Rapaz, eu não conheço. Ela brincava com boneca lá e tal. Agora ela está assim, maltratando as pessoas. Maltratando as pessoas. Não tem porquê. Acharam alguma foto do Eduardo aí? Vê se está funcionando o microfone, está vermelhinho aqui, tá? Eduardo, tu deixou bloqueado o teu Facebook. Poxa, procura da Maraísa, então. Mas é a Maraísa médica, né? A cantora, não. Acho que tem lá. Pode ser também, Maraísa? Não sei se tem a montagem de antes e depois. Eu acho que não. Só tem foto magra, né, bonita? Não tem o Facebook. É porque eu não sou muito mesmo de publicar. Não é não? Não, tá bom. Eu tenho, mas só no celular mesmo. Tá ótimo. Todos eles são os pacientes, eu sou aqui. Como é que está a expectativa? Falta quanto tempo para terminar, Marcelo? O programa está faltando... São 90, né? São 90 dias, já se for aí, praticamente 50 dias. Em dezembro, no meio de dezembro, nós estamos terminando essa edição. Está um sucesso gigante. Nós estamos participando de vários eventos. Agora nós vamos participar de outra corrida. Hoje já participamos de uma corrida, corrida Cidade de Manaus. Nós estamos participando constantemente de eventos, atividades esportivas. O nosso foco é fazer com que eles consigam chegar na nossa meta, que é eliminar uma tonelada de gordura. Tem uma foto, acho que da Maraísa, com o Jorge Vecilo. Tu foi para o show do Jorge Vecilo? Foi faz tempo. É, pois faz tempo mesmo que a gente quer. Não quer de agora. Vai lá, roda aí. Vamos ver a foto dela. Eu estava bem fofinha. Estava, gente. Olha, até o cabelo está mais bonito, gente. Porque aí estava parecendo o cabelo do Jorge Vecilo. Ainda bem que, né? Melhorou, com certeza. Melhorou, melhorou. Está bem melhor. Rosto mais fino. Você está linda. Todos vocês são lindos, tá? Só para dizer. Tira essa lente, cuidado. Devolve essa lente para cá. Ela é azul. Vou botar aqui no meu olho. Obrigada, Yussana. Obrigada, Maraísa. Muito obrigada, Renata. Eduardo. Da próxima vez, você volta com o seu Facebook desbloqueado. Eu quero ver se o antes e depois, tá? Quando é a próxima edição? Tem gente já ligando para cá, querendo saber quando é que vai ser a próxima edição. Dá para entrar ainda nessa edição? Não dá mais porque tem todo um procedimento, né? Tem todo um procedimento. Já não dá mais tempo. Nós vamos começar as inscrições da próxima em dezembro. A próxima edição, a nona edição, vai começar em março. Então, as inscrições já estão... vão se abrir a partir de dezembro. Nosso limite é de 100 pessoas, né? Por cada edição. Nessa edição, a gente acabou ultrapassando um pouco por vários pedidos, né? Todo mundo pede, né? Todo mundo pedindo vaga. Toda edição é esse aperreno, diz desse menino. É. Toda vez eu ouço ele e falo, meu Deus, não cabe mais. O que a gente faz? Ele fica empurrando nas academias para poder dar conta de tudo, né? É. Vou pedindo. Nessa edição, nós estamos com 118 participantes. E é isso aí. Vamos embora. Obrigada, Marcela. Obrigada, Ilçana. Obrigada, Maraísa. Eduardo. Show. Que calça milagrosa. Me dá ela depois. Obrigada, viu, Renata. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E na próxima vez que vier a LCTL para cá, com toda certeza, Eduardo vem com o Facebook dele desbloqueado. E a Maraísa vem com uma foto de antes e depois montada bonitinha para a nossa produção para ajudar a colaborar no serviço. Vou botar já no colácio. Ok. Obrigada. Beijo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.